Fala pessoal, vem comigo para mais um vídeo? Pessoal, hoje eu vou fazer para vocês aqui um traço de massa Vou explicar para vocês direitinho como que funciona esse traço de massa aqui E o que eu uso nele Aqui tem 7 latas de areia, peneirada, areia fina 1 saco de cimento e 17 kg daquele produto ali Ali é uma argila, entendeu? São 17 kg A gente vai colocar o cimento aqui agora, entendeu? Isso aqui tem que ser peneirado Porque ele tem uma pequena pedrinha dentro E se deixar vai atrapalhar aqui a minha massa, beleza? Então vamos aqui agora fazer o nosso traço de massa Presta bastante atenção aí Clica aqui embaixo e se inscreva no nosso canal Para ajudar o nosso canal a crescer, beleza? Então vamos lá Agora a gente vai usar esse produto aqui, ó A gente vai peneirar ele Tchau 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 Olha aqui, ó Depois disso aqui tudo no lugar A gente vai virar toda essa massa Vou virar aqui essa areia Vou virar na mão, entendeu? Vou fazer só esse traço aqui hoje Dá para dar uma trabalhadinha aí Agora nós vamos virar isso aqui Esse monte aqui Vou virar na pá, beleza? Porque eu não vou fazer na bitoneira Porque eu vou fazer só esse traço aqui Então vamos virar agora O tração aqui de massa Aqui a gente vai colocar aproximadamente 6 baldes daqueles baldes pretos Daqueles lá, ó Vamos colocar aproximadamente 6 baldes desse aqui, ó De água Vai ficar bacana aí A nossa massa Então vamos lá Tchau 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 Pessoal Pessoal Eu costumo dizer Que a gente tem que salvar a massa O que é salvar? É amassar ela aqui com a enxada Deixe de jeito que eu vou te mostrar aqui, ó Isso aqui, ó Ó Tchau 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 Tchau